Alô galera, esse é o meu vídeo, é mais um vídeo aqui do canal Olha, eu só vim mostrar todos os vídeos Dá pra fazer um monte de edição muito legal Aqui você pode treinar as coisas Aqui, você pode ver aqui, tela, efeito Muitas coisas, aqui tem como botar tema O que eu gosto mesmo, é isso aqui galera Coisa pra vlog Só que no tema, não Vamos ver um som Efeito de legenda, pode ser esse Comics, vamos ver Muito legal véi Adesivo também é muito bom Só que eu acho Não, tem muito, meu Deus É isso aí galera